Pessoal, o Bitcoin está fazendo uma formação bem interessante aqui, uma bandeira autista. Vou mostrar para você aqui nesse vídeo. Se o Bitcoin romper esse padrão aqui para cima, a gente poderia ver o Bitcoin atingindo esse alvo que eu vou mostrar aqui para você logo no começo do vídeo. Então, esse vídeo vai ter uma análise do Bitcoin aqui agora no curto prazo. Eu vou mostrar também para você aqui uma análise do Ethereum em relação ao dólar e também do Ethereum em relação ao Bitcoin, porque tem algo muito interessante que eu estou enxergando aqui nos gráficos. Então, eu aconselho você a assistir esse vídeo aqui até o final. Bom, então vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin em relação ao dólar, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Para mim, o cenário é aquele cenário do Dead Cat Bounce em relação ao semanal. Eu acho que ainda está aberto, mas se a gente olhar aqui agora no curto prazo, no gráfico do Bitcoin, essa é a atração do Fibonacci que já superou esse nível. Vamos ver se ele consegue agora voltar a subir aqui essa mesma linha vermelha, que isso aqui é uma região muito importante que eu comentei em vários vídeos aqui. Vou deixar aqui o vídeo em cima desse alerta que eu fiz, porque esse nível do Bitcoin aqui é muito importante. Mas eu acredito que o Bitcoin vai se manter acima desse nível. Essa é a minha opinião que agora no curto prazo, porque a gente tem suportes muito interessantes. O primeiro suporte é essa aqui, a linha do R2 do CPR mensal, que eu mostrei aqui em vários vídeos, na região dos R$37.000, R$37.017 aqui. A gente tem um outro nível aqui que eu vou mostrar para vocês, na linha de crescimento logaritmo do Bitcoin. A gente tem aqui um nível que essa região agora é R$36.000 aqui, que o Bitcoin com certeza vai ter um suporte também. São níveis, além de níveis de indicadores, são níveis de suporte, níveis psicológicos também para o Bitcoin. Então R$37.000, R$36.000. Então eu acredito que o Bitcoin vai ficar nessa região aqui ainda. A gente tem com certeza suportes interessantes aqui. Se você quiser analisar suportes mais em detalhe, eu conselho você a ver esse indicador aqui, que eu uso bastante, que é o VPVR. Infelizmente o VPVR, ele não é um indicador que é gratuito no TradeView. Eu vou deixar o link do TradeView aqui embaixo desse vídeo. Você pode também encontrar o link na página de bônus. Se você usar o meu link, você ganha descontos, se você quiser pegar a versão Pro. E na versão Pro tem esse indicador aqui, a versão Pro do TradeView, básico, acho que é R$10 por mês. Se você conseguir ganhar isso aqui num Trade, você paga 2, 3 anos de TradeView, tá pessoal? Então eu conselho muito. Esse indicador VPVR, ele mostra aqui a faixa de negociação, o volume de negociação por faixa de preço. Então para mim, me deixa claro aqui onde o Bitcoin vai ter uma barreira forte. Então por exemplo aqui, se a gente olhar o gráfico até agora, nessa região aqui, a gente pode ver que essa região aqui dos R$34.678 é onde tem mais negociação nessa região do gráfico. Se você pegar o gráfico aqui, da onde eu estou vendo para cá, o Bitcoin tem essa faixa de negociação maior. Se você expandir o gráfico um pouco mais, a gente pode ver que ainda essa faixa de negociação, R$34.600, vai ter um bom suporte aqui então. Então eu aconselho aqui, se você quiser fazer um stop loss aqui de mais de longo prazo, até que uma região melhor aqui para você, R$33.900, esse aqui seria mais de longo prazo. Esse aqui é um stop loss bem garantido. Abaixo disso aqui, se o Bitcoin romper, pessoal, a gente vai ter que, vai ser bem complicado o Bitcoin. Quanto mais eu vou dando zoom aqui, eu vou vendo regiões de suporte. Esse indicador vai mostrando para a gente aqui quanto a gente vai tendo de suporte nessas regiões do gráfico. Então aqui nesse período do dia 6 de janeiro, 5 de janeiro até agora, onde o Bitcoin teve mais negociação foi na região dos R$34.600. Se a gente for dando zoom aqui mais, vou dando zoom no gráfico aqui, a gente vai chegando, a faixa de negociação maior que a gente teve até agora foi nessa região dos R$38.390. Então aqui você pode definir zona de suporte e resistência para o Bitcoin. Então quanto mais você der zoom aqui no gráfico, você vai vendo onde o Bitcoin foi mais negociado. Então esse é um indicador que eu acho fantástico. Esse indicador eu uso para definir, em conjunto com outras linhas também, eu uso para definir onde eu vou botar meus top loss. Então isso é muito interessante, eu conselho você a usar. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin, agora aqui no curto prazo, porque tem uma formação bem interessante que está acontecendo, pessoal. Primeiro, o que eu estou vendo aqui agora? Eu queria ver se o Bitcoin vai ter um suporte nessa região aqui do CPR, que eu acho que ele está tendo um suporte aqui. Seria bem importante ele ficar sem essa região. Se ele conseguir ter um suporte aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui que eu estou enxergando aqui no gráfico, vou limpar um pouquinho essas linhas. Para mim aqui o Bitcoin está fazendo esse padrão, o padrão aqui que é uma bandeira autista. Vou mostrar para você o que eu estou enxergando aqui. Então esse é o padrão, se eu desenhar um canalzinho que o Bitcoin está fazendo aqui nesse momento, esse canal aqui, o Bitcoin está fazendo isso aqui, lá que eu estou enxergando o gráfico. Opa, deixa eu ajeitar esse gráfico aqui só um pouquinho, puxar aqui de novo, o canal está aqui. Então o Bitcoin está fazendo exatamente isso aqui. Então fazendo um canalzinho nessa região aqui. Posso ter que pichar esse canal um pouquinho mais. Então o Bitcoin atingiu, ele rompeu esse padrão aqui que eu mencionei no canal de alertas. Então, pessoal, outra dica para vocês aí. Entre no grupo de Telegram aqui, eu estou deixando alguns alertas aqui no grupo de Telegram. Pode ver aqui, eu botei esse alerta no grupo de Telegram, alertando o que o Bitcoin pode fazer e também colocando aqui qual que é o alvo que eu imagino que o Bitcoin possa atingir se ele romper esse padrão aqui para cima. Obviamente, esse padrão só é confirmado se ele romper para cima, pessoal. Esse é o ponto que você não pode entrar no padrão, entrar num trade sem confirmar. Então o que eu estou imaginando aqui? Se o Bitcoin conseguir aqui chegar perto desse rompimento aqui, o que a gente poderia ter como alvo aqui nesse padrão? Então vou medir para você aqui. A gente faz basicamente isso aqui. Assim que a gente mede o alvo de uma bull flag, uma bandeira autista. Então esse link aqui eu vou deixar na descrição também do vídeo, você pode dar uma olhadinha. Então tem vários sites mostrando como fazer aqui. Então basicamente tem os primeiros alvos, alvo 1, alvo 2. Eu vou deixar essa imagem aqui na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhadinha se você quiser usar essa estratégia aqui, se o Bitcoin estiver perto desse rompimento. Aconselho você dar uma olhadinha. Então vou voltar aqui para o gráfico. Basicamente seria esse aqui. A gente puxaria uma linha, deixa eu puxar a linha aqui de novo. Desde que o Bitcoin começou a romper aqui, até esse ponto aqui, esse é o topo que o Bitcoin atingiu. A gente poderia estender esse mastro aqui do alvo. Desde onde a região que o Bitcoin vai romper. Ele pode romper aqui, ele pode romper um pouco mais para baixo. E onde ele romper, a gente vai poder medir o alvo. Então aqui no caso, se ele romper aqui no final desse canal, quanto mais baixo ele romper, menor o alvo. O alvo final pode ser na região dos 43 mil dólares. Se ele romper um pouquinho mais para cima, a gente pode ver o Bitcoin buscar aqui. Se ele romper aqui exatamente, ele pode buscar os 43 mil 380. Então depende de onde ele vai romper o padrão, o seu alvo vai ser diferente. Obviamente o primeiro alvo que eu conselho você, talvez até fazer uma parcial aqui dependendo, se você vai fazer aqui um trade, é aqui, você tirar talvez aqui, fazer uma retirada aqui, mais ou menos isso aqui. Quando o Bitcoin romper aqui, por exemplo, aqui pode ser talvez um alvo, para fazer uma retirada de lucro, porque esse aqui, de acordo com o gráfico também, você pode dar uma olhadinha. Aqui a gente tem o primeiro alvo aqui, o alvo 1. Depois a gente tem o alvo 2, que é o final desse masto aqui do que eu estou mostrando nesse vídeo. Então eu gostaria de você dar uma olhadinha. Obviamente isso aqui não está nada confirmado, espere o rompimento. Análise técnica não é adivinhar futuro, pessoal. Tem gente aqui entrando no canal, comentando, ah, o André está errando, não sei o que. Pessoal, o Bitcoin pode romper para cima ou para baixo. Se romper para baixo, vai ter alvos embaixo. Se eu romper para cima, vai ter alvos para cima, entendeu? Obviamente também a gente tem que pensar aqui, você não pode também ser inocente, porque aqui nessa região, a gente tem também o topo do Bitcoin. Então para mim, qual que seria o próximo alvo que o Bitcoin romper isso aqui? Ele poderia buscar esse topo aqui na região dos 41 mil dólares. Você tem uma região interessante de você botar um alvo nesse rompimento aqui. Então porque aqui, realmente o Bitcoin vai ter, com certeza, vai ter uma certa resistência, tá bom? Então se ele romper para baixo, vamos botar aqui esse alvo nos 41 mil, tá? Obviamente se ele romper aqui esse 41 mil, ele vai buscar os 43, dependendo aonde ele romper aqui nesse canal, tá bom? Então eu aconselho que você dá uma olhada aí no seu gráfico. Eu estou extremamente bullish com o Bitcoin, ainda estou bastante bullish aqui, isso aqui é padrão para mim. Ele é um padrão bullish, então vamos dar uma olhadinha para o que aconteceu. Vou atualizar vocês no grupo de alerta ali, tá? Então entre no grupo do Telegram, participe do grupo de alerta, porque você pode ter, eu posso colocar algumas novidades aí em breve. Mas agora só para reforçar aqui também, quais são os alvos que a gente poderia colocar aqui se o Bitcoin romperse aqui para baixo, essa linha aqui para baixo. Tem várias linhas aqui, várias regiões aqui, tá? Primeiro, eu já mostrei aqui no gráfico, o CPR está aqui para dar o suporte. Depois a gente tem a linha de curva de crescimento do logaritmo Bitcoin, que está nos 76 mil dólares. Depois, eu aconselho você verificar aqui as linhas, depende qual o tempo gráfico você vai olhar, mas eu gosto de usar o VPVR, tá? Então para mim aqui, o suporte mais nessa região aqui de curto prazo é estar nos 34 mil e 600 dólares. O Bitcoin poderia buscar essa região, isso aqui que eu estou enxergando aqui nesse momento, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a análise de curto prazo do Bitcoin, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui porque tem algo bem interessante acontecendo. Vamos olhar aqui agora o Ethereum, pessoal. O Ethereum em relação ao dólar, ó. O Ethereum em relação ao dólar está fazendo isso aqui, esse tipo de padrão aqui, ó. Conforme eu mostrei no vídeo do Bitcoin, tá? O vídeo que eu acertei o alvo que o Bitcoin poderia atingir aqui um rompimento abaixo. Se o Ethereum romper esse padrão aqui para baixo, essa linha de suporte aqui para baixo, ele poderia buscar essa região aqui, tá? Essa região aqui do gráfico que está aqui agora mais ou menos nessa região dos 950 dólares, tá? Eu acho pouco provável isso acontecer. Vai depender do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin perder força, se o Bitcoin começar a perder força aqui, a gente pode ver o Ethereum buscar essa região, tá? Então, a gente teve um dump aqui. Por exemplo, a gente poderia ter uma outra queda aqui e buscar esse alvo aqui porque esse é o alvo desse padrão da análise gráfica aqui, tá bom? Então, obviamente, vai ter outros níveis também. Você pode usar o VPVR aqui também, tá? Se você quiser analisar. Só quero mostrar para você aqui em relação ao dólar porque aqui o Ethereum está consolidando aqui nessa região, mas ele está formando esse padrãozinho aqui, tá? Não está bem ideal esse padrão aqui, tá? Não está tão como eu gosto, assim, mas é o mais próximo que eu consegui ver aqui agora nesse momento, tá bom? Se alguém tiver aqui uma outra opção, pode colocar também nos comentários aí também para eu dar uma analisada. Também comente lá no grupo de Telegram que eu posso dar uma olhadinha também, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o Ethereum em relação ao Bitcoin porque o Ethereum em relação ao Bitcoin, pessoal, está a ponto de explodir, tá? Em relação ao... Aqui é o curto prazo. Não quero ficar aqui muito perdendo tempo em relação ao curto prazo aqui no diário, tá? Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Ele está fazendo esse triângulo aqui e tal, mas acho que não é tão interessante ficar olhando nesse ponto aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui uma visão mais macro do Ethereum potencial que o Ethereum tem, tá? Eu acho que é uma altcoin aí que com certeza faz parte do meu portfólio, tá? Estou botando no meu alvo a gente ter pelo menos 20% do meu portfólio em Ethereum, tá bom? Porque com certeza o Ethereum vai ter uma performance bacana nesse bull market, tá bom? Vamos olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin aqui no gráfico... Pode ser um gráfico semanal, pessoal, porque olha só, vou mostrar para vocês aqui algo bem interessante acontecendo, tá? Olha aqui, ó, no gráfico semanal, né? O Ethereum está fazendo aqui agora... Vou até letar essas linhas aqui para não atrapalhar a gente, ó. Letar um pouquinho essas linhas para a gente poder ver melhor. Então aqui o Ethereum está fazendo o seguinte, ó. O Ethereum está aqui no gráfico semanal onde está fazendo esse canalzinho aqui, ó. Mais ou menos nessa região aqui, tá? Então está dentro desse canal aqui, né? Vou tentar puxar para mostrar para você, né? Então a gente... O Ethereum está preso nesse canalzinho aqui nesse momento, né? Vou botar aqui nessa região. E agora, o que é importante do Ethereum fazer aqui, ó? O Ethereum romper esse canal aqui para cima. Se ele romper aqui para cima, pessoal, a gente vai ver algo muito parecido que aconteceu com o Ethereum em relação ao dólar. Vamos entrar aqui no gráfico do Ethereum em relação ao dólar para você dar uma olhadinha que eu estou falando aqui, ó. O Ethereum em relação ao dólar, tá? Vou botar aqui, ó. O Ethereum em relação ao dólar está fazendo algo... Está fazendo algo bem parecido aqui, ó. A gente tinha um canalzinho aqui, né? Um canalzinho nessa região, tá? Na região aqui embaixo, né? O Ethereum aqui batendo em regiões de suporte e resistência. Opa, peguei aqui o errado aqui. Então, o Ethereum aqui pegando regiões de suporte e resistência aqui, ó. Quando ele rompeu esse canal, pessoal, quando ele rompeu o canalzinho aqui, ó. Foi nessa região aqui, mais ou menos, ó. Mais ou menos aqui rompeu esse canal. A gente viu aqui o Ethereum simplesmente decolando em relação ao dólar, tá? Então, o Ethereum fez isso aqui, ó. Um movimento extremamente forte, tá? Então, em relação ao Bitcoin, né? O Ethereum poderia estar fazendo... querendo fazer aqui algo muito parecido com o que ele fez em relação ao dólar, tá? Isso que eu estou imaginando. Conforme eu comentei várias vezes, o Ethereum lá em um bull market de 2017, 2018, ele atingiu cerca de 10% do valor do Bitcoin, tá bom? Então, vamos olhar aqui de novo no gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin, ó. Se o Ethereum romper esse canal aqui para cima, que eu aconselho você muito a acompanhar esse canal, vale muito a pena aqui. Tem que ver como desenhar aqui melhor, tá? Só para mostrar o vídeo, eu quero fazer aqui. Não quero ficar sendo preciosista. Mas se eu olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin também, pessoal, aqui eu ia forçar um pouquinho a barra, mas isso aqui também está acontecendo, tá? Aqui, ó, a gente está fazendo também um padrão de ombro, cabeça e ombro. Só um pouquinho. Eu estava procurando aqui o... ombro, cabeça e ombro, que às vezes não acha que não é o meu trade view. Então, está aqui, ó, pessoal. O Bitcoin... O Ethereum em relação ao Bitcoin está fazendo isso aqui, ó. Um ombro e cabeça e ombro aqui nesse... Invertido, tá? Aqui nesse gráfico de relação ao Bitcoin, tá? Então, aqui, pegando aqui, ó, ele fazendo... Ele fez um topo aqui, né? Um fundo, né? Que foi mais ou menos nessa região aqui, tá? Depois fez mais um topo aqui, né? Um pouco parecido aqui nessa região, tá? Depois aqui fez a cabeça, né? E esse fundo maior aqui, né? Agora aqui está fazendo uma... Está entrando aqui no segundo... No segundo ombro, que ele fez aqui no segundo ombro nessa região mais ou menos, né? E agora está querendo fechar esse padrão aqui, tá? Então, forçando um pouquinho a barra, né? Obviamente, você tem que tentar aqui... Eu estou fazendo um exercício para poder colocar o alvo que o Ethereum poderia atingir, tá? Então, eu estou fazendo algo parecido com isso aqui, isso que eu estou vendo aqui no gráfico. Para mim, pareceu, né? Dá uma ideia que eu estou tentando visualizar esse padrão aqui. E se o Ethereum romper aqui essa região, tá? Desse canal, que está mais ou menos aqui no 0.3821 aqui, né? Bitcoin. A gente poderia ver o Ethereum buscando esse alvo aqui, ó. Mais ou menos. Então, seria o alvo... Esse alvo aqui, ó. Então, a gente mede assim o alvo do ombro, cabeça e ombro. A gente poderia ver o Ethereum aqui, ó, buscando a região aqui mais ou menos de 0.058, tá? Seria quase 6% do valor do Bitcoin, tá, pessoal? O Bitcoin chegando a 40 mil dólares, por exemplo, voltando a 40 mil dólares, isso levaria o Ethereum a valer cerca de 2 mil dólares. Esse é o próximo alvo do Ethereum aqui, de acordo com o gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Então, fique atento aqui nesse canal, porque o Ethereum rompendo isso aqui, pessoal, a gente pode ver eles explodindo, né? Então, realmente, o potencial do Ethereum aqui nesse bull market aqui é bem interessante, tá? Só quero comentar também sobre as altcoins, porque o Ethereum também, ele é um catalisador para as altcoins, pessoal. Só quero comentar esse ponto importante aqui. Seria muito importante o Ethereum conseguir romper essa alta histórica que a gente teve aqui, ó, em 2000 e... 2000 e... Quando é que foi essa alta aqui? Foi 2018, né? O Ethereum rompeu aqui, atingiu a região dos 1.414 dólares aqui no gráfico da Bitstamp, né? Mais ou menos. Seria muito importante o Ethereum romper essa região. Quando o Ethereum romper esse nível, que a gente vai ver as altcoins, na minha opinião, as altcoins vão começar a explodir, por isso eu estou urgente aqui, eu estou montando uma lista de altcoins que eu mesmo vou investir aqui, tá? Vou compartilhar com vocês o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, tá? Pode servir como inspiração para vocês, mas não quero que ninguém saia copiando, tá? Você é responsável pelo seu dinheiro, obviamente, tá? Então, o Ethereum, agora, ele tem potencial que, romper nessa região, chegar nos 5% aqui do valor do Bitcoin, na casa dos 2 mil, tá? Mas a minha visão é que o Ethereum vai chegar pelo menos 10% do valor do Bitcoin, chegando na casa dos 4, 5 mil, se o Bitcoin atingir 50 mil dólares, tá bom? Mas aqui, ó, em relação, vamos olhar aqui a dominância do Bitcoin, porque é algo bem interessante acontecendo também, tá? Pessoal, aqui na dominância do Bitcoin, que a gente está vendo que o Bitcoin agora perdeu, está perdendo um pouquinho de dominância, tá? Inclusive, rompeu o suporte, como eu mencionei no último vídeo, tá? Então, seria interessante ficar atento aqui, porque isso aqui, pra mim, ó, quando acontece, né, a gente vê isso aqui no gráfico, a gente vê que as altcoins começam a ganhar força, tá? Então, se a gente olhar aqui no CoinGecko agora, as altcoins em relação, as altcoins em relação ao Bitcoin, a gente vê que todas aqui, eu mudei pra Bitcoin aqui, tá? Você pode ver a relação dólar, qualquer outra moeda, tá? Eu botei pra ver a relação Bitcoin. Aqui a gente pode ver que a maioria das altcoins, nesse momento, estão ganhando em relação ao Bitcoin, tá? Porque a dominância do Bitcoin está perdendo força, então sai dinheiro do Bitcoin e entra nos altcoins, tá? Mas esse é um fluxo pequeno, o Bitcoin tem ciclos, né? A dominância do Bitcoin tem ciclos, ela sobe, desce. O problema é o seguinte, as pessoas começam a se animar muito em comprar altcoins, né? E acontece o seguinte, o Bitcoin acaba chegando a algum ponto aqui, começa a subir, 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 separar, e você investiu altcoins, seu dinheiro lá acaba perdendo valor. Então, você tem que tomar muito cuidado pra não investir nos altcoins no momento errado, tá? Então, por isso, eu estou esperando aqui nesse momento, estou esperando aqui a dominância do Bitcoin chegar perto dessa região aqui dos 67% de começar a ver as altcoins aqui, ganhando muita força, tá? Mas a gente está muito próximo a acontecer, a minha, o meu objetivo aqui é mais ou menos a metade de janeiro, né? Metade final de janeiro a começar essa temporada de altcoins, então está muito, muito próximo de acontecer e eu vou atualizar todo mundo o mais possível. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu só queria agradecer a todo mundo aí que está participando do canal, pessoal, muito obrigado, tá? Meus vídeos estão tendo muitos likes, o último vídeo teve cerca de 1.200 likes, eu nunca imaginei isso acontecer, então, se você quiser que eu faça mais vídeos, deixa seu like aí que vai me ajudar bastante, tá bom? E a gente se vê muito em breve aí, um abraço. A CIDADE NO BRASIL